Mais um vídeo de comparação entre o UFC 24 e o UFL, tá? O novo jogo de futebol que vai ser lançado em breve, acredito eu. A gente já teve o beta dele pra testar, eu já dei a minha opinião aqui sobre o jogo, mas vamos ver se a comparação a gente conversa mais um pouquinho sobre isso também. Começando aqui pelo menu. Aí uma coisa que o UFL fez muito bem, né? Fez um menu bonito, tipo, simples e básico. O menu do UFC é muito bonito, a gente tá acostumado já a um menu funcional, bonito, entrega tudo que a galera espera, acredito eu, de um menu de um jogo. Se é que alguém espera de alguma coisa de um menu de um jogo, mas falando nisso a gente lembra do eFootball, né? Que tem um menu terrível, meio confuso, cheio de informação, cores estranhas, então assim, ponto positivo pro UFL, que fez o básico, trouxe o menu bonito. Então aqui a parte de montar o time, notem aí, ele tá fazendo ali, escolhendo a tática e no lado ali do UFC. Tem outro detalhe importante, né? Que o próprio menu do UFL já lembra direto o menu do Ultimate Team. E o UFC tem essa diferença, né? Ele tem ali no menu vários modos de jogo, onde você pode jogar offline e aí lembra esse menuzinho aqui, que é também o do modo carreira, né? No caso aqui pra você montar o seu elenco, mudar a tática, etc. Já o UFL, como eu disse, ele já partiu pro... aqui, tipo assim, você entra no jogo, meio que já é pronto ali pra você montar o seu elenco como se fosse o Ultimate Team, né? E o que eles fizeram? Eles copiaram o que dá certo. Ponto positivo. O FIFA já tá trazendo isso há muito tempo, o UFC, todo mundo gosta, é o jogo mais de jogar futebol, é um jogo super popular, o pessoal adora. Por que que eu vou fazer diferente? Eles meio que copiaram, mas copiaram bem, porque eles fizeram bonito. Então, é um ponto positivo de fato. Agora a gente tem aqui animações, tá? E aqui, e aí está dando luz na frente do UFL, na minha opinião. Mas, como eles chegaram agora, eles chegaram bem. Eu já disse isso em outro vídeo, né? Imagina, os caras começaram o jogo de futebol do nada. E olha o que eles estão entregando. E aí, mais uma vez, a gente usa o exemplo do e-futebol, né? Que já é de uma produtora renomada, com dinheiro, né? Com conhecimento na área. E ela simplesmente... Bem que estraga o PES, acaba com o PES, traz o e-futebol. E até hoje a gente tem um gráfico meio estranho no e-futebol, né? Mas a gameplay do e-futebol está muito boa. Inclusive, eu tenho que elogiar que realmente eles melhoraram muito. Mas aqui a gente tem algumas animações bem legais. Tá? Inclusive, eu acho que precisa de um refinamento nas animações do UFL. Principalmente quando você está jogando e não nas animações que a gente está assistindo assim. No replay. Mas agora vamos ver o pênalti aqui. Cristiano Ronaldo, de um lado e do outro. Pênaltizinho com a mira ali. Da hora, né, manos? Ó, vamos ver na falta. O sistema de falta deles é do FIFA mais antigo, né? Lembra? O FIFA mais antigo. Ô, louco. Foi pra fora, mas fez uma curva bonita, né? O escanteiozinho também com aquela mirinha, ó, na área. E aí, aqui é uma questão de preferência, né? Tem gente que gosta mais desse sistema do UFL, que era o do FIFA antigo. E tem gente que gosta mais do UFC. Qual você prefere? E aqui a gente tem o suuuu do Cristiano Ronaldo. E, por sinal, está muito bom. E a gente tem que lembrar também que o Cristiano Ronaldo é um dos investidores do jogo, né? Ele investiu uma grana. Tipo assim, o 37 falou assim, ó. Vocês querem fazer um jogo de futebol bom? Eu vou tirar ali o meu dinheirinho da mesada do meu filho. Pega aqui 40 milhões de dólares. Se eu não me engano, foi isso, tá? Posso estar errado no valor. Mas foi um valor, assim, absurdo. Então, o Cristiano Ronaldo tem que estar perfeito nesse game. Os movimentos dele. Tudo. Tudo que envolve o Cristiano Ronaldo. Porque, simplesmente, é como se ele fosse um dos chefes, tá ligado? Só isso. Um investidorzinho aí básico, o Cristiano Ronaldo. E a gente tem aqui comemorações. Mas aqui a gente vê a diferença do gráfico gritante, né? O UFC tem muito mais detalhes. A iluminação, o rosto do jogador, gramado, tudo no contexto. Aqui está meio desfocado também, né? Está bem desfocado, na verdade. O jogador com relação ao campo. Mas a gente vê aqui que está com um gráfico legal, mas dá para ver que é inferior ao UFC. Mas comemoração do Gabriel Jesus está presente também, né? Alô, mãe. Fala dele. Tá? E agora a gente tem aqui a bola rolando. E aí a gente tem que falar que eles fizeram um bom trabalho, né? A bola rolando no gramado. O gramado é bonito, cara. E jogo de futebol tem que ter um gramado bonito. Eles conseguiram fazer isso. Agora aqui a gente conseguiu ver um exemplo que eu acho que precisa de um certo refinamento em alguns movimentos. E quando você está jogando, você sente isso, tá? Porque assim, olhar pelo replay é muito fácil, né? Mas quando você joga, você vê que falta alguma coisinha ali ou outra, mas eles têm um potencial muito grande. Ele domina a bola que ficou meio estranho. Se liga. Ó, a bola meio que para no ar. Tá vendo? A bola deu uma parada no ar, depois ela cai meio estranha, né? Enquanto o da EA ali rola mais naturalmente. Mas o trabalho que eles fizeram no gráfico do campo. Da bola rolando. Sensacional. Muito bem. Defesa do goleiro também. A bola pega na trave. E você vê que a EA tem muito mais detalhes, né? Tipo assim, são pequenos detalhes que a EA tem aqui que são bem legais. Que às vezes a gente joga o dia a dia ali. Tipo assim, você vai jogar com o seu amigo, você vai jogar online, você não fica prestando atenção nos pequenos detalhes. Mas tem vários detalhes do UFC que são legais, tá? Como por exemplo aqui, ó. O momento do chute na bola. Se liga só. A bola aqui dá uma amassadinha, né? Tipo assim, o impacto da chuteira faz a bola ficar dessa forma. No UFL não tem isso, tá? Mas isso vai mudar alguma coisa da sua gameplay? Não. O que importa é mais a gameplay. Mas são pequenos detalhes. Outra coisa ali, a mão do goleiro, né? Ela pega na ponta do dedo e o dedo mexe ali. E é legal esse detalhe também. Enquanto no UFL não tem. Mas também não faz um trabalho ruim. Longe disso. Quando a bola pega na trave no UFC, a trave treme. Pra vocês verem. A trave dá uma chacoalhada ali na trave. Porque não conta do impacto da bola, né? Enquanto no UFL a trave não mexe. E aí a rede também que... Tá boa. Do UFL, mas a do UFC é sacanagem de boa, né? E agora a gente tem a qualidade dos gráficos dos rostos dos jogadores. Parece o Cristiano Ronaldo mais jovem, né? Aqui do UFC parece, mas esse reset atual. Com uma harmonização fácil... Tá meio quadradão demais. Mas esse reset tem o rosto quadradão mesmo, né, mano? Mas sei lá. Tá ligado? O Vini Jr. do UFL tá muito bom, tá? Tá muito bom mesmo, cara. Olha isso, cara. Dá uma analisada nisso aqui. Não só graficamente, mas os detalhes. Eles capturaram aqui muito bem o rosto do Vini Jr. Inclusive, você olha aqui rapidão. Cara, não dá pra definir qual é melhor, hein? Talvez o UFL tá um pouco melhor que o UFC. O que vocês acham? Cara, eles mandaram bem demais no trabalho do Vini Jr., né? E da hora. Tomara que o Vini Jr. ganhe a bola de ouro aproveitando esse momento, né? Porque, pô, imagina. O Vini Jr. com todo esse carinho. E no jogo aqui, o UFL, ele tem que ganhar a bola de ouro. Não sei porque eu entrei nesse assunto da bola de ouro, mas enfim. Tô torcendo pro Vini Jr. O Modric também tá caprichado, mas o da EA aqui tá melhor. E aí tem também essa tecnologia do cabelo da EA, que é sacanagem, né? Não são todos jogadores do jogo que tem esse cabelo aqui todo bonitão. Mas alguns dos principais têm. E eles estão bem à frente aí do UFL e, inclusive, do próprio Futebol, né? A questão graficamente do Futebol não tem discussão. Tá muito abaixo. E aqui, novamente, a gente vê uma diferença gráfica bem gritante de um pro outro, né? O UFL e o FC, tá? O Salazinho, que não parece Salah, né? De Bruyne com animal, né? De Bruyne animal. Vini Jr. também. Valverde. Ambientação do UFC é muito mais da hora, né? Aí o Arnold indo fazer o cruzamento. Essa cena dele pegando a bola pra cruzar, legal. Bem parecido com o FC. Só muda ali o ângulo da imagem. Os jogadores aí passando rapidinho. Substituição também. É que eu falo pra vocês, né? Eu já tenho falado em outros vídeos a respeito do UFL. Eles chegaram do nada, vamos dizer assim. Eles estão produzindo games já há alguns anos. Mas é uma empresa nova que começou a fazer um jogo de futebol. Tem um certo investimento. Não podemos falar que não, né? Porque, como eu próprio falei aqui, o CR7 investiu uma grana absurda. Mas imagina, mano. Os caras trouxeram do nada um jogo de futebol que já é jogável. Pelos beta que a gente testou. E o jogo nem lançou ainda. Então a gente tem assim, um menu legal, bonito. E você vai abrir ali o jogo, traz uma boa impressão. Aí você vai pro gráfico do jogo. Um gráfico legal, gramado bonito. Isso fica uma crítica minha pro UFL que não consegue trazer um gráfico até hoje bonito, né, mano? E aí teve um inscrito que me falou assim. Não, mas Lucas, é porque o futebol, ele faz... Ele é o mesmo jogo pro mobile e pro PC barra console. Mas, cara, dá pra fazer um jogo pra mobile e pro console sendo o mesmo, só que com gráficos diferentes, né? Atendendo a limitação de cada dispositivo. Se o celular só consegue entregar aquilo, beleza. Mas o console e o PC conseguem entregar muito mais de gráfico. Eles poderiam fazer isso. Poderiam. Mano, o gramadinho. Nem é muita coisa. Um gramadinho ali bonitinho, HD, já ia dar um aspecto bem da hora pro jogo. Só que o e-futebol tá com uma gameplay bem legal, que isso importa também. Eu acho que eles têm que melhorar algumas coisas, visualmente, o gráfico. Mas a gameplay tá excelente e trazer mais modos atrativos. Essa é a minha crítica maior pro e-futebol. Mas eles estão no caminho bom. É torcer pra Konami continuar trabalhando, tá? Continuar aí atualizando o jogo, trazendo melhorias e cuidar um pouco da parte gráfica do game. O UFL chegou do nada, chegou bem. O jogo nem lançou oficialmente ainda. Lembrando que o jogo vai ser de graça. Tipo o e-futebol, que também é um ponto positivo. E os caras, mano, trouxeram ali já uma gameplay agradável. Tem várias coisas pra melhorar, é verdade, mas já é agradável. Dá pra jogar. Não é algo que você pega assim, é injogável, tá ligado? Lembra quando lançou... Tava lançando o e-futebol. Eles lançaram também um beta-teste que, mano, causou mó alvoroço na comunidade. Todo mundo falando, não, isso aí não é o e-futebol. É outro jogo de futebol que a Konami lançou aí pra galera testar. Era tipo uma versão de teste do e-futebol e era horroroso. Era injogável. Era injogável. O EFL não, já veio com uma boa apresentação, um jogo jogável, que vai trazer ali algumas melhorias e eles escutam bastante a comunidade, o que é legal, né? Então a gente vai ter que torcer, mano, pra eles ir melhorando, melhorando a gameplay, pra ficar um negócio mais redondinho, aprimorar ali os movimentos, algumas coisas. A gente ter um jogo de futebol da hora, mais uma opção, tá? A gente tem o e-futebol, que é legal, como eu disse, a gameplay. A gente tem o FC, pra mim, é o melhor de todos. Tem gente que não gosta, mas aí é a minha opinião. E a gente tem o EFL, que é como se fosse uma grande promessa do futebol, tá ligado? Você pega tipo o Ender, que é uma baita de uma promessa. A gente pode tratar o EFL como uma super promessa. Vai dar certo? Não sabemos. A gente fica na torcida pra que dê certo. Porque vai ser melhor pra todo mundo que gosta de futebol, pra gente que gosta de jogar futebol. Porque, mano, concorrência. Tem que ter concorrência, porque aí a EA vai ter que se mexer pra melhorar o jogo dela. A Konami vai ter que se mexer pra melhorar o jogo dela. E o próprio EFL vai se mexer também pra trazer melhorias aí a cada atualização. E é isso, manos. É um videozinho legal pra gente ver essa comparação. Mas comenta o que vocês acharam do EFL até o momento. Em breve a gente vai ter até, inclusive, outro beta. Eles estão melhorando e vou lançar outro beta aí pra galera testar. E eu provavelmente vou fazer vídeo aqui no canal pra gente ver se já tivemos mais melhorias comparando ao último vídeo que eu lancei do EFL jogando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui. Tamo junto e o link do vídeo que a gente reagiu tá na descrição.